É por isso que estão em bicicleta, para ver qual é lá não. A cavaleta está bem feitada. A cavaleta dos cavalos. Que chata! Tenha calma, tenha calma. Olha os pés. O meu amigo, é um empate. Feita tudo quando foi trabalho de novo. Saia a avó de pessoas. Quase é uma ótima polícia. Quase é um bom. Quase é um bom. Pode ser um que faz um buraco. A bolsa de todos os seus bernheiros. A bolsa de todos os receptores de segura. Vamos lá! Vamos lá dar aí uma voltinha ao Piel, até as cascatas verdes, ao Miradouro e ao Fujo do Lobo. Vamos conhecer um bocadinho. Para quem vai vir a pé? Não sei se eu posso subir, hein? Eu vim a andar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se passa a passar. E aí a direita, que saiba a direita, que saiba a direita, não vai soltar um aí, é sério? Agora já não consigo. Então, vai soltar. É por isso que estão em pesquisa, está para vir com ela, não há coela à mão. Agora, Derta. E aí? 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 aprende a derrapar, senão não consegue corvar, assim ó. Mas devias saber fazer. Parou, parou. É pelo caminho. O que é? Não estamos, tens aqui. Está quase, ó. Já foi. E subimos, olha. Deixa, ele vai tentar. Anda aqui. Isso, anda. Vê? Tu não sabes? Não vai nada. Vamos dar interação nas quatro. Ai! Que burbinha! Uhuu! Vamos deixar o Poço Verde carregado de gente agora. Muito bem. E vamos à procura das pessoas ali para o meio do mato. Já fala isso. Algumas falam isso. E estão amarradas, não é? É. Que nos deixassem as bicicletas para isso. E vamos para... E vamos agora ao Fojo do Lobo. Ao Fojo. Ao Fojo do Lobo. Já demos aí uns mergulhos. Se ouve bem. Vale a pena. Agora é apanhar um bocadinho de sol. A bicicleta. Acho que a gente ainda não se apercebeu. A voltinha que tem que fazer. Vou dar a brincar a limbo agora. A rota está a 20 metros na sua esquerda. Vamos voltar na rota. Aarios. Aos vasos. Os sa Vai lá! Vai lá! Olha! Olha! Ah! 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 Yeah! Deixa! Acabou a subida! E eu ainda ia pôr a gravar! E a Juliana já estava a tombar! Eu estou a olhar! Estou! Estou a ver que eu não estou a rumo! E pronto para continuar! Tirar à esquerda! Depois... Tirar à esquerda! Estamos quase no índio! Estimulando pra frente! A reprod�uta me em outro lugar! Tento pra frente de tomara para frente! Fecha-fecha! Troca-fecha-fecha! Tentando, por favor! Tentando, collars! Tentando, ropa-techa! Tentando, ropa-techa-fecha! Tentando, do céu! Re-e-e-te! Bastante, marxi-fecha! Tentando, colar e o que você entra! Por isso é ilegal! E lá! Vais de lance! Eu vou de lance! Vou para o picanço! Eu queria dar as meleias! Vais de picar para dentro? Ótimo! Eu vou entrar! Yes! Hello! Ok! Eu acho que vocês não arrem! Eles olham para frente e... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá pelas migalhas! Não, pelos queixos! Pelo queixos! Agora que já não acabamos! Deixa-me dar uma foto! Que bonita! Para de gravar, para de fotografar, para andar daí, que aquela água está calando com uma tolha. Vai, 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 vai! Porça, porça, no par! Vai, vai, vai! Adiós, 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 good bye! Ai, ai, ai! Bora! Agora o que fomos fazer hoje, os trilhos dos poços verdes e agora o fujo do lobo, a armadilha que as pessoas faziam para capturar o lobo. Chegamos! Chegamos! Para capturar a vampada, lavar a alface, sem o águas comporturas. Deixa! Está ok! Deixa! Deixa! Está ok! Ora! Dez e um quartos certinhas, o Darta já faz a meia noite e nós... Estamos prestes de sair para a cama, que é amanhã, aqui, à cela dos cabalos. Cacata! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para mais. Pede mais para mim. Pede mais para mais. Vamos lá. Agora o carrinho é já ali. Olha os meus dois vermelhos à minha espera. Vamos lá. 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 Vamos lá.